Caio Cesar e Ignacio Cardoso de Melo era um ator, dublador e policial militar. Ele tem sua carreira bastante lembrada por seus grandes trabalhos na dublagem, tendo feito o tão famoso bruxo Harry Potter. Mas vamos lembrar um pouco mais sobre ele. Bem-vindo ao Acervo Virtual Geek! Já deixe seu like pra fortalecer o canal. Caso não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho para mais notificações. Por que você faz baba e Ashley não? Por que, Will? Filho de Cid Cardoso e Ana Maria de Melo, Caio Cesar nasceu em 28 de setembro de 1988, no Rio de Janeiro. Ele iniciou na dublagem ainda muito jovem, porém mesmo aos sete anos, rapidamente conseguiu mostrar seu potencial e facilidade para interpretar. Um mortal? Eu sou amigo do Roldoff e por isso ninguém pode me morder! Tendo-se saído super bem na dublagem de Josué, em A Vida é Bela, ele dublou o Taj Meri na série Gênio do Barulho e também na série 13 de Mais. Só era o que eu estou fazendo! São tão gostosas! Segundo seus amigos, dublar era um de seus grandes sonhos que estava sendo realizado. E com trabalhos aparecendo, ele acabou sendo escalado para dublar Harry Potter. Ele deu a voz ao bruxo em todos os filmes da franquia e, além disso, fez uma grande amizade com Charles Emanuel e Luisa Palomanes, os quais dublavam Rony e Hermione. Ele vem sim! Ele vem sim! Não se preocupe! Ele vem! É expecto! Patrono! Caio fez dublagem de importantes filmes da Disney, como Kovu em Rei Leão 2. Aposto que sim! É a garotinha do papai! Porém, um de seus personagens marcantes foi a do Diego, na novela mexicana Rebelde de 2004. Roberta, tem que entender que você é maluca! Às vezes me sinto melhor aqui do que na minha casa! Se você era jovem nos anos 90, com certeza vai lembrar do clássico filme Baby, o Porquinho Atrapalhado, que foi exibido muitas vezes na sessão da tarde. Pois adivinha só quem era a voz de Baby? Ele mesmo, Caio Cesar de Mello. Não vou embora sem amá-la. Eu posso ser pequena, mas sem ficar feroz e se provocado. Em sua fase adulta, Caio entrou para a Academia de Polícia do Rio de Janeiro, pois desde menino, ele também tinha outro sonho, que era de ser policial militar. E em 2011, ele virou de fato um dos PMs, lotado na Unidade de Polícia Pacificadora da Fazendinha, no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Vai ser moleza pra você! É um cara lá da escola! Não é Randy, tá bem? É Ryan! Cansei dessa palhaçada! Tá despedido! Segundo seus amigos, seu principal objetivo de entrar na polícia era ajudar as crianças da periferia do Rio de Janeiro. Ele acabou se tornando o atirador de elite da corporação e era muito empenhado em seus trabalhos. Estão vendo? Porto da Cidade está bem ali! É isso! Em vez de ir para desenvolver! Vamos tentar? Infelizmente, no dia 30 de setembro de 2015, dois dias após seu aniversário de 27 anos, uma tragédia acabou acontecendo. Caio e seus colegas estavam fazendo um patrulhamento de rotina no Complexo do Alemão, quando foram surpreendidos por bandidos armados. E em uma troca de tiro, Caio foi atingido por um tiro de fuzil no pescoço. Chegou a ser encaminhado para o Hospital Getúlio Vargas, no bairro da Penha, mas não resistiu aos ferimentos. A morte de Caio aos 27 anos foi um choque não só para os amigos, como também para os fãs que o admiravam muito. E, tristemente, perdíamos uma das grandes vozes da dublagem e um grande ser humano que ajudava os outros. Foi muito sorridente, brincalhão. No meio da dublagem ele sempre foi muito querido. Ele entrou numa profissão de risco. É... é muito triste. Além dos amigos dubladores, o próprio ator Daniel Radcliffe, que interpretava Harry Potter, como também a escritora de Harry, Jake Holland, postaram homenagens a ele em suas redes sociais. Apesar de ter falecido, Caio deixou diversos trabalhos importantes para todos os fãs poderem rever e matar um pouco a saudade de suas grandes interpretações na dublagem. É, na verdade ele está. É porque ele tem um vizinho que eu acho que por definição seria seu vizinho também e que de fato ele pode ser um assassino terrível do Texas. Esse foi um pouco sobre o dublador e policial Caio Cesar. Mas queremos saber de você. Lembra de mais dublagens que ele fez? Deixe nos comentários abaixo. Esse foi mais um vídeo do Acervo Virtual Geek. Não esqueça de deixar o like. Isso ajuda muito a trazermos mais vídeos para o canal. Até a próxima.